Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Ju e hoje a gente vai fazer leituras de sim ou não, só que hoje a gente vai utilizar o pêndulo e a nossa placa para dar a resposta. Então você vai escolher uma opção, pensar em uma pergunta e eu vou trazer a resposta para vocês com o pêndulo. Muito simples, né? Então se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, deixa o seu like para apoiar esse vídeo, o seu apoio é muito importante e vamos começar. A opção número 1 vai ser o citrino, a opção número 2 o cristal e a opção número 3 o quartizo azul. Então veja com qual cristal você se identifica mais e vamos começar. Vou dar um tempinho para vocês mentalizarem e escolherem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para você que escolheu a opção número 1, vamos para a sua resposta. Para quem escolheu a opção número 1, citrino? A resposta da sua pergunta é um não. Você que escolheu a opção número 1, a resposta é um não. opção 2. Opção 2. Para quem escolheu a opção número 2, o cristal. é um sim. É um sim. É um sim. É um sim. Para quem escolheu a opção número 3, a opção número 3, o quartizo azul. vamos lá agora. Vamos lá agora. Para quem escolheu a opção número 3, o quartizo azul. A resposta da sua pergunta é um não. é um sim. É um sim. É um sim. Tá bom? Espero que tenha dado para vocês verem a leitura, mas se não der, ela é válida do mesmo jeito. Se vocês gostaram do pêndulo, o pêndulo tradicional, não é o pêndulo que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, vocês me contem que eu trago de novo. E se vocês estão com saudade do outro pêndulo, me fala também para eu trazer no próximo vídeo. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Não perca o Energia da Semana amanhã, tá? Mesmo horário. Tchau.